O Vasco, pela primeira vez nesse campeonato sem Milton Mendes, venceu o Fluminense, gol do Ramon, jogou uma boa partida, é claro que ainda não tem nada do trabalho do Zé Ricardo, o Zé Ricardo sequer no banco de reservas ficou, o Valdir Bigode, que foi o interino ontem, mas posso te chamar de seu Vasco ainda, Milton? Você sabe que não é fácil a gente associar rapidamente, né? Ainda hoje eu vinha conversando com o Alex no carro e eu disse o... Nós, 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 eu falei nós, mas é porque eu estou muito ligado ainda, é normal, e eu vi o jogo, gostei do jogo, gostei do segundo tempo, a equipe ela fez muitas coisas do que nós treinamos, então eu fiquei feliz pelo resultado que o Vasco teve, pelos jogadores, enfim, pelo momento difícil que estava passando, porque nós íamos de cinco jogos sem vencer, nós íamos do sexto lugar, caímos para décimo quarto, então houve ali uma atmosfera negativa em relação ao fantasma do rebaixamento novamente, então criou-se uma nuvem negra ali, então eu fiquei feliz porque conseguiu tirar, como o Alex disse ainda agora, com uma vitória, ele já ditava de décimo quarto e já passou para décimo, então já passou para a primeira folha da tabela, então eu estou querendo que as coisas aconteçam naturalmente para os jogadores, para o clube, que merece, porque é um gigante, os torcedores, enfim, e foi, acho que foi um bom segundo tempo. E o Vasco não é o momento atual, né, o Vasco, quem está no Vasco hoje carrega uma mochila dos anos anteriores, das quedas que tiveram, esse é um exemplo que ele acabou de dar muito claro, né, o Vasco não passou aperto ainda no campeonato, o primeiro aperto que ele passou, eliminaram o treinador, o treinador acabou caindo, e ele caiu não pelo momento do Vasco, ele caiu pelos anos anteriores, um susto de de repente, putz, será que a gente... pontos da linha, né? Será que a gente vai voltar para a Série B de novo? Será que vai ser tudo aquilo? Então, realmente, quem está no Vasco hoje carrega uma... Acontecia isso com a seleção brasileira antes do Tite, né? Carregava a história da Copa do Mundo, do jogo com a Alemanha, que o Tite, depois com o trabalho, conseguiu apagar, então, de repente, no Vasco, acontece algo similar a essa situação. E o Ramon deu uma declaração antes do jogo, ele falou, pô, né, depois que o Milton saiu, eu vi isso daí, ele falou, pô, pode vir o guardiolo, a gente fala da força do grupo, né? Também não dá para jogar toda a responsabilidade em cima do treinador. Ele falou, pô, pode vir o guardiolo, o Mourinho aqui, se a gente não mudar o nosso espírito de jogador, de equipe, as coisas não vão funcionar. Então, assim, dá para você entender bem isso. O Milton, de repente, o cara, o treinador, ele faz o que ele pode. Os jogadores também, como a gente colocou na semana passada, o jogador tem uma parcela muito grande de contribuição do sucesso e também do fracasso do time, né? E o Ramon acabou fazendo o gol da vitória também, mas é legal o jogador também colocar isso, né? Muito fácil o jogador se esconder atrás da demissão de um treinador, porque o treinador em um, dois jogos não vai fazer. O Flamengo está vendo isso, né? Eu falo pelo Flamengo. O Rueda chegou no Flamengo, ele consegue mudar algumas coisas? Consegue. Mas o espírito do time, você já percebe que é outro. A demissão do treinador incomoda o jogador, né? Porque o jogador, lá no fundo, ele sabe. Pô, é a gente que joga. A gente tem muita responsabilidade. Então, assim, se o cara foi mandado embora, é meio que por nossa culpa. Então, vamos tentar. Como o grupo tem muita força, vamos tentar dar uma resposta dentro do campo. Então, aconteceu com o Vasco, né? Você viu, o Zé Ricardo não teve interferência nenhuma. Assim, o trabalho do Milton, que está andando, e a mudança de posição dos jogadores para buscar o resultado positivo. O que é importante dizer, sabe, que foi uma construção muito positiva, sabe, entre nós, eu, o presidente, o vice-presidente e o próprio diretor de futebol, que nós chegamos a uma conclusão. No momento que estava, cinco jogos sem vencer, as coisas acontecendo negativamente, a equipe caída, como eu já disse agora, repetindo. Então, foi uma construção positiva, tanto é que na minha coletiva de saída, estavam eles todos, que eu acho que não é normal isso aqui. Então, isso mostra o ambiente bom que nós tínhamos e vai continuar tendo, mas infelizmente foi a demissão, foi a saída. A saída tem que haver uma mexida, e essa mexida que o Fábio fala, e é verdade, acaba por mexer os brios, e depois, a segurança do grupo. Você entende que com você, talvez isso não fosse possível, essa reviravolta espírita? Não, não, não será isso. É mais em cima do que o Alex falou. Poxa, cinco jogos sem vencer, de sexto para décimo quarto, a dois pontos da linha d'água, e se perder o clássico, e se as coisas... Começou a aparecer uma série de coisas que talvez seja esse peso. E é porque culturalmente a gente trabalha pelo campeonato, a mentalidade do brasileiro é essa. Então vamos montar o time para... Qual é o nosso objetivo? O clube como o Vasco, que é o gigante do futebol brasileiro, o torcedor do Vasco, quem trabalha no Vasco, não imagina o Vasco fora da Libertadores. Agora, quem está lá dentro tem que conhecer a realidade. Talvez o Vasco, se reconstruindo, ficar no meio da tabela não seja ruim. Mas o presidente fez justamente o contrário, né? Ele alimentou, estimulou essa coisa de Libertadores. E não só isso, né? Não só ele, o torcedor acredita, a imprensa vende. Aí vira uma situação que muitas vezes é irreal. A gente sabe que é irreal. O que você pensava, meu, quando... Mas pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, não sabe pensar grande. Mas para você pensar grande, não adianta... Tem que ter base. O grande problema é você querer começar a sua casa pela chaminé. Vai cair no primeiro ventinho. E muitas coisas que são feitas no futebol brasileiro é dessa forma. Não se monta uma base para você tentar fazer algo. E aí fica difícil. O Valdir Bigode, eu já disse, né? Foi o técnico interino ontem. Grande atacante aí dos anos 90 do futebol brasileiro. Ele destacou a participação de um jogador nessa vitória do Vasco sobre o Fluminense ontem no Maracanã. O Nenê precisava, como muitos jogadores precisam, no momento conturbado, ter pessoas... Por exemplo, eu vou citar a minha pessoa, porque eu sou o cara que estou lá desde o início, desde 2015. Então, eu vi passar tantos jogadores e conheci o Nenê na chegada. Eu conheço, não que eu saiba mais que as pessoas, mas eu conheço um pouco mais do Nenê. Sei um pouco mais do sofrimento dele, das dores dele. Então, procurei pontuar cada situação negativa que ele estava passando. E disse a ele, se eu for o treinador, você vai jogar. E jogou. E deu tudo. Saiu morto, pedindo para sair, cansado. Fez tudo o que podia fazer na partida. E se faz um gol aí, fecharia com chave de ouro. É um jogador que precisa de respeito, de carinho e de compreensão também. Eu compreendi e ele me ajudou muito. Ajudou muito o Vasco, pode ter certeza. E eu tive pouco tempo com o nosso novo treinador, que é o Zé. Eu tenho certeza que ele vai me perguntar e eu vou dizer a ele. Esse aqui é o cara. Não tenha dúvida. Com você, o Nenê não foi exatamente o cara, né, Milton? Não, o Nenê é um excelente jogador. Como todos nós sabemos, ele tem qualidades. Mas é importante realçar que o momento em que ele teve uma queda de produção, é mais que natural que o treinador tenha que colocar um jogador que renda mais. Porque, para mim, eu acredito no futebol, eu acredito num grupo, quando exista meritocracia. O que tiver melhor é que vai jogar. E, no momento, o Nenê não estava bem e saiu. Depois, a segunda saiu, depois voltou a jogar e estava jogando bem. Depois, adiante, quem pediu para sair foi ele. Ele que pediu para sair do clube. Ele que pediu para não ser escalado. Ele que pediu para... E as pessoas pensavam que era o Milton. E o Milton, não. O Milton tanto queria o Nenê de volta, que quando ele voltou, ele entrou num jogo. No jogo que, primeiro que ele voltou a ser convocado, ele entrou no jogo. No jogo seguinte, ele entrou no intervalo e, nesse jogo, ele ia jogar. Então, era o processo natural dele. Então, eu entendi o que o Waldir quis dizer ali. Ele quis dizer que o Nenê estava se sentindo um pouco retraído pelo momento dele. Por ele próprio estar envergonhado de querer sair e depois não ter conseguido a proposta para sair, que parece que tinha, depois não veio. Mas o Nenê é um jogador que eu também considero ele ser muito importante no grupo. Você já deu algumas entrevistas essa semana, foi a alguns programas, e mesmo na sua despedida do Vasco, dizendo que não havia nenhum problema de relacionamento com o elenco, né? É verdade. E alguns jogadores, é verdade, fizeram questão de, ao saberem que você viria aqui no resenha, de mandar uma mensagem para você. Não, Brinco. É verdade. E eu queria que você olhasse ali para aquele monitor e visse essas mensagens. Professor, quero te agradecer por esse tempo que trabalhamos junto. Você sabe que, nesse período, você foi uma pessoa muito importante para mim. E só tenho que te agradecer, e que Deus te abençoe e te ilumine. E você sabe que você ganhou, desse lado aqui, um grande amigo. Tu é um cara que tu olha no olho, tu fala, tu cobra acima de tudo, que é o mais importante. E dizer que você tem um atleta que aprendeu muito com você, mesmo sendo pouco tempo, mas várias coisas que eu escutei você falar, eu vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigado, sorte novamente, e que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Um abraço. Muitos falaram que a gente não tinha um bom relacionamento, mas tem pouco conhecimento do nosso dia a dia. Você é um cara que cobra, um cara que quer tirar sempre o melhor da gente, mas, acima de tudo, tem um baita de um caráter, um baita ser humano, que para mim sempre é o mais importante. E agradecer por tudo mesmo, e dizer que estamos juntos, e que possamos nos encontrar aí nesse mundo do futebol. Grande abraço, e abraço a todos aí. Tamo junto. Olá, Miltão. O que você tem a dizer? Você tem a dar desse jeito, pô. Ah, cara, e o... Milton, primeiro contrato um advogado para liberar o Rafael Marques, que ele está algemado. Mas sabe que... Como é que a minha postura? Poxa, cara, eu gosto dessas coisas, sabe? Eu sempre preservei a camaradagem, e às vezes as pessoas confundem um pouco a cobrança com uma forma, às vezes, enérgica, que eu vivo a minha vida, que eu vivo o futebol, porque amo, tenho paixão pelo que eu faço. Então, tudo que eu sei, eu quero passar para os meus jogadores. A paixão com que eu tenho, que eu acordo diariamente, a vontade de trabalhar aqui, todos os dias, tendo treino de manhã ou não, sete da manhã eu estava no clube. Não tinha hora para sair. Vivi aquilo, vivo, seja no Santa Cruz, que eu fazia igual, como no Vasco agora, que foi o meu maior clube. E quando não existe... quando não existe os resultados, aparecem as sufocas, né, Alex? Né, Gabriel, né? E as pessoas tentam deteriorar um ambiente que era bom, sempre foi bom. Os interesses, seja eles quais foram, que eu não sei quais eram os objetivos, mas na realidade é que nós sempre tivemos um bom ambiente. Mas o treinador, ele tem o seu papel, né, Gabriel? O treinador tem que cobrar, o treinador tem que chamar atenção. A gente está vendo sempre os jogos, e existe o que o... acho que foi até o Fábio falou, os erros individuais. E os erros individuais, o treinador não tem que expor numa coletiva, nem colocar mal, nem jogar a culpa no jogador. Eu nunca fiz isso. Eu sempre protegi meu grupo e joguei para trás de mim. Mas no vídeo, nossa, a gente tem que expor, tem que falar e tem que cobrar atitude. E às vezes elas são mal interpretadas. Mas isso eu não posso julgar quem faz e quem não faz. Para mim, a minha educação é assim, ser honesto com as minhas convicções, ser sérios dentro do meu contexto de vida e ser principalmente honesto com a minha entidade patronal que me coloca na frente de um grupo para tentar orientá-los e dar o melhor. E essa foi sempre a minha intenção, sempre dar o melhor para os meus jogadores, agradecê-los por essa homenagem bonita que quase me fizeram chorar, mas eu tive que dar uma segurada.